o leu com molina e marca falta do augusto recife do molina olha o lance aí ó zero a zero aqui no pacaembu sabão vai para bola do santos fábio seis minutos do segundo tempo ele bate para o gol o cléber pereira parece que tentou dominar a bola e a posição era legal lá isso atrapalhou o goleiro do batafogo e os santos faz um a zero aqui no pacaembu levantamento do paulo santos para a área fábio costa largou a bola atenção salvou lá em cima o germano o germano salvou ali ao pé da trave termina o jogo no pacaembu quase que o batafogo empata o jogo olha aí o germano de cabeça tirando a bola ali quase de dentro do gol e a bola termina o jogo um para o santo zero para o batafogo que sofrimento nesse finalzinho para a torcida do peixe